Um monte de corintiano festejando, o lado do Vasco também, eu não sei quem teve o Corinthians, mas aparentemente a coisa está dividida, o Vasco não exerceu o seu mando, o que ele poderia jogar em São Januário, exercer uma pressão maior sobre o Corinthians, aí o Corinthians se sentiu absolutamente tranquilo, no mínimo campo neutro, se não é que teve mais corintianos, e olha que o Caril deu uma colher de chá para o Vasco, ainda utilizou um time mesclado, não vou dizer alternativo. É, o Conches não tem jogo no meio de semana, confronto contra o Flamengo da Copa do Brasil é mais para frente, na verdade o Fábio Carilli disse que o time tem sentindo muito desgaste, vários jogos em sequência, e ele já tinha dito que realmente ia colocar um time bem diferente hoje, o Jadson por exemplo, como titular, né? O Jadson está visivelmente fora de forma, ele tem esse problema crônico, ele tem uma facilidade para engordar um pouquinho, aliás, muita gente tem esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade, mas é uma alternativa, o Wagner Love para mim seria titular, é o jogador de frente, para mim ele tem mais capacidade, mais qualidade técnica, que o Gustavo, bem mais, e até que o Bocelli, que é um jogo, um investimento caro, que fica às vezes ali no ostracismo. Mas o Corinthians tem, para mim, muitos jogadores do mesmo nível, você tem o caso do Carlos Augusto, Danilo Avelar e Carlos Augusto, a diferença para mim é mínima. Se você compara o Fagner, com o que está jogando especialmente nesse momento, com o Michel, aí sim, você pega na lateral direita, tem uma diferença grande. Pedro Henrique e Henrique, Pedro Henrique falhou em jogo recente, mas para mim também, o Henrique é baixa, quem faz muita falta para mim é o Júnior Urso, no time do Corinthians, o cara que dá dinâmica, intensidade. Porque não é o Richard, que vai fazer essa substituição. Nem o Ramiro, o Ralf, Richard e o Jadson, né? André Luiz, o Ramiro e o Júnior Urso tem toda a vocação para ser esse cara, não é o Richard, não é o Ramiro, então a ausência dele faz o Corinthians ser mais moroso, ter mais dificuldade para criar jogadas. O Sornoso, é claro que hoje está em muito melhor forma do que o Jadson, então o Corinthians, a tendência é de melhorar com o tempo. O cara, ele disse que até a parada para a Copa América, pode esquecer, não vai ter jogo bonito, não vai ter jogo vistoso, não há condição. Por parte do Corinthians. Por parte do Corinthians, não dá para treinar, não tem tempo para treinar. Não? Essa semana ele vai fazer o quê? Ele disse que não. Ah, não? É o discurso dele, não sei. Então não, ok. É. Vai ter uma semana inteira para treinar, Carilho. O futebol brasileiro é o futebol da desculpa. O time não joga bem no começo do ano, é porque o começo do ano.